A vida de um lobisomem no Minecraft Um certo dia andando pela floresta, eu, Goten, eu fui mordido por um lobo Na verdade, eu não sei se foi arranhado ou mordido, é um dos dois Logo depois disso me deu vontade de comer muita carne de porco E sabe, eu acabei olhando pra lua cheia um certo dia E me tornando uma fera com dentes afiados, um lobisomem Tá, bom, o meu uiva ainda não é muito legal não, mas eu tô me esforçando E agora eu tenho que enfrentar caçadores de lobisomens todo o tempo Que eu não vou desistir, já deixa o like e bora pro vídeo, se inscreve aí, hein Uou, opa, e aí? Ah, seguinte aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros, é só clicar em seja membro E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros Além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos Vocês vão me ajudar demais! Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro... A vida de um lobisomem no Minecraft Ah, droga! A aula na escola hoje foi horrível Um monte de pessoa tentou me bater só porque eu acertei todas as questões Ai, cara, é tão ruim ser fraco, não tem como se defender Bom, é, pelo menos vocês estão aqui comigo, né? Deixa o like e se inscreve no canal Ah, peraí! Tá, vambora! Vamos seguindo em frente, né, cara? Ai, meu Deus, quem são esses caras? Tem um carrinho parado aqui Ai, isso aqui é uma área estranha, hein? Acho que eu vou dar o fora Com licença, posso passar? Não, você é pobre, que bicicleta feia Olha, de bicicleta é na rua quando a gente tá andando no nosso carro Eu nem tenho carteira, eu não tenho nem idade pra ter carteira Sai da minha bike Ih, tá sem freio, ó, tá sem freio Sai da minha bike Toda enferrujada, credo Sai da... Ó, é o seguinte Eu não quero problema, então eu vou seguir em frente, tá? É, vai mesmo Ai, ele tá me atropelando, que droga é essa? Sai fora, cara! Vai embora Sai fora, caraca! Vem embora, vem embora Ai, droga Esse cara é estranho Eu tenho que me atropelar Feioso Ai, desviei por pouco Sou maluca Qual é o problema da carcereira de gaiola? Ai, essa garota feia Fazendo isso comigo Ai, melhor eu pegar aqui um rumo pra floresta Pera, o que é aquilo ali? O que é isso? Lobo! Ai, droga O quê? Pera aí O que aconteceu comigo? Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ele me arranhou Alguma coisa aconteceu comigo Olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas Toma, para de me atacar, seus lobos! Ai, droga Ai, eu tenho que fugir daqui, enquanto ainda dá tempo Ai, por quê? O que aconteceu comigo, meu corpo? Eu tô cheio de pelo Não, 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 não O que tá acontecendo? Pera aí Pera aí Eu me tornei um lobisomem Cara Eu acho que eu fui arranhado por um lobisomem É como diz nas lendas Quando você é arranhado por um lobo Tem a chance de você virar um lobisomem Caso do seu DNA tenha se juntado Mas eu achei que isso fosse só uma lenda Droga Pera aí E mais uma coisa Hoje eu li É dia de lua cheia Eu tinha que ter tomado mais cuidado Mas também Como é que eu ia imaginar que existem lobisomem de verdade? Ai, droga Tá, acho melhor eu me esconder Ou eu posso acabar arrumando mais problemas Ai, droga Droga, eu tenho que tomar cuidado Por quê? Ai, droga Por que que eu tô com vontade de atacar esses caras? Droga Eu preciso parar Eu preciso me transformar É muito perigoso É muito perigoso ser um lobisomem Tá, eu tenho que me esconder O mais longe possível da cidade E assim eu vou pra uma caverna Ninguém pode me ver assim Muitos anos se passaram O garoto que se tornou lobisomem Agora se esconde nas profundezas da terra Esse lugar agora é seguro pra mim Aqui ninguém vai me encontrar Não dentro desse quarto Alguns caçadores tentaram me matar Porque eu me tornei um lobisomem Mas eu ando me escondendo Pra não acabar matando ninguém Nesse meio tempo Tá, eu acho que eu vou sair pra tomar um ar Aqui não tem ninguém mesmo Não tem nem problema Ah, tá Droga Ei, espera São eles, não O que que eles estão fazendo aqui? Saiam daqui Lobisomem Toma Droga Volta aqui Droga Tem que dar o fora daqui enquanto antes Saúl Matar esse bicho Tá bom Olha, vocês não desistiram de tentar me matar Eu não vou poder pegar leve com vocês Mas vejam Eu sou igual a vocês, olha O que? Eu sou igual? Aquele moleque pobre Eu sou um humano Um lobisomem Eu tenho que matar ele Eles não podem viver Eu vou tentar me matar Mas vocês não vão conseguir A gente tá te fazendo um favor Toma O primeiro vai ser você Não, sai Não, deixa ele Ajuda Caramba Errou Você pode tentar escapar Mas não vai conseguir Se você for ficar tentando matar mais pessoas Eu vou ter que acabar com você Sabe disso, não é? Você que tá matando pessoas Não, não mato ninguém Monstro Toma Sai Não mato ninguém O miserável é um miserável Eu sou um lobisomem Eu tinha que ter tomado mais cuidado mesmo Eles são malucos Tem algo de errado aqui perto Eu acho que são vampiros Tá Tá, eu tenho que sair daqui Enquanto ainda dá tempo Tá Esse lugar é perigoso pra mim E eu falei A vida de um lobisomem não é fácil Eu tenho que evitar matar pessoas Porque não é uma coisa que eu queira fazer Já sei Eu vou pegar esses jips aqui Caraca Curiosamente esse jipe parece de uma série que eu assistia Tá Com esse jipe eu vou poder chegar bem longe daqui Tá A vida de um lobisomem não é fácil Caçadores querem me matar E às vezes você não tem escolha Tem que acabar com eles Antes que eles mesmo acabem com você E outra Você precisa se alimentar de carne sempre Não importa a carne Você precisa se alimentar Porque é mais seguro Bom Essa é a vida de um lobisomem no Minecraft Não é nada fácil Mas Eu nunca desisti dela E nunca vou desistir Porque Bom Eu acabei tendo essa vida Pra mim E eu não vou desistir disso daqui Não hoje E nem nunca Porque essa é a vida de um lobisomem no Minecraft Deixe o like E se inscreve no canal Tira aquele efeito na hora de notificação Tira aquele efeito É Certo Tira aquele efeito Tira aquele efeito Tira aquele efeito Tira aquele efeito Se sniffareeta Axar Tira aquele efeito Fumpa